Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no canal Gamer Liu Games. É um prazer gigante mais uma vez receber você aqui no nosso espacinho como todos os dias, cara. Obrigado por ter essa paciência que você tem com o Liu. E não tá desistindo da gente. Sai vídeo novo, você vem pra cá. Obrigado por isso, tá? No vídeo de hoje nós voltamos com The Witcher 3 e com uma dica que eu recebi do maninho do Nick Bruxo lá no Twitter e que também nos acompanha aqui no canal. Ele mostrou pra mim a localização de uma espada, da qual ele não soube me explicar se ela é nova, se ela já existia antes, mas ele nunca tinha visto e eu confesso que eu também não. Então eu tô trazendo aqui. Quem já tiver pego e tal, vocês podem comentar. A Kalil não é nova e tal. Mas independente de ser nova ou não, eu nunca vi, eu nunca tive. Então eu vou atrás dessa nova pra mim, né? Espada Relíquia de nome Geralt. É, existe uma espada de nome Geralt no jogo, tá? Ela é relíquia e todo mundo pode pegar, tá? Fica comigo nesse vídeo até o fim pra você ver tudo sem erro e eu peço pra você, por gentileza, que já, agora no início mesmo, me ajude com o seu like pra ajudar no engajamento, pra saúde do canal continuar alta, tá? E compartilhe também o conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar com ele. Pessoas que estão começando a jogar, amigos que talvez não conheçam. Cara, vai lá, entrega pra ele o link desse vídeo, publique nos grupos de Facebook e tal. Isso ajuda muito o canal e com certeza vai ajudar alguém também que precisa da dica, tá? Por fim, se fizer sentido pra você, seja hoje mesmo um membro ativo do canal pra receber diversos benefícios, ajudar o Leo na linha de frente, participar, né, de grupos exclusivos onde você pode trocar ideia comigo, tirar suas dúvidas, conversar, me ensinar a jogar melhor. Olha aí que legal, né? Você também vai ter destaque nas lives, emotes únicos e um monte de coisa. Lives exclusivas que acontecem todas as sextas, às 20 horas, só pra membro. Pô, vai ser muito legal ver você lá também. Se você não puder, não tem problema nenhum. Cara, você estando aqui, vendo esse vídeo, compartilhando, dando seu like, comentando, dando a sua opinião, é melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Isso não tem preço, nada paga. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. A localização, né, que você, o lugar onde você precisa estar pra pegar essa espada, é a região de Skellig, né, o lugar mais nórdico que existe do game, o lugar mais viking do game e tal. E se você não tem acesso aqui ainda, fica tranquilo, vai jogando as missões de história que uma hora vai aparecer lá, caminho Skellig, uma missão, você fazendo ela, o jogo vai te jogar pra cá, beleza? O lugar exato onde você precisa estar, pessoal, é aqui, ó. Bem aqui, ó. Nesse pontinho que eu coloquei no mapa. Então, olha aí. Eu não fiz ainda, tô indo lá pela primeira vez com vocês. Eu tenho esse ponto aqui, ó, no porto de Holmstein. Eu vou usar esse cara como o ponto mais próximo e a gente vai subindo. Vamos chegar lá, vamos ver qual é que é, tá? Mais uma vez, eu agradeço, né, ao maninho bruxo que nos mandou aí os detalhes pra que a gente pudesse pegar o caminho, tudo bonitinho. Valeu pela força, irmão. Tamo junto. Então, vamos lá. Pelo jeito, é subindo. Vamos subir. Eu poderia fazer um corte e tal, mas não, eu quero mostrar, eu gosto... Galera, se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui no canal é detalhar... Nossa, nossa. Vocês não estão ouvindo, mas ela chamou de vagabundo. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui no canal é detalhar, detalhar o máximo que eu puder, mano. Porque daí eu vou agradar o público que gosta de detalhes, que pode acabar se perdendo entre uma informação e outra, e o público que não gosta é só avançar o vídeo. Né? Acaba atingindo os dois públicos. Então, vamos lá. Ó, tem uma estrada bem sinuosa aqui. Mas vamos lá, vamos subindo. Casalzinho namorando ali. Estamos chegando. Pois é, cara, uma espada que se chama Geralt. Pode ser que ela já existia, tá, galera? Mas como eu falei, eu nunca peguei, então pra mim é nova. Ó, chegando nesse lugar, você não vai entrar. Beleza, ó? Deixa eu mostrar pra vocês no modo foto, ó. É esse forte enorme. Você vai chegar na porta dele. Só que aí você vai pegar esse caminho aqui, à direita. Esquerda agora. E aqui, galera, ó. Vai ter uns lootzinhos pra você. Tá vendo aqui? Pegou. Pegou. Tá na mão. Olha aí. A espada Geralt. Pô, Kalil, como Geralt? O nome dela não é Geralt. Presta atenção. Lê de trás pra frente. É Geralt, tá? Tlareg. Tlareg. Lendo ao contrário, é Geralt. Beleza? Vamos pegar aqui. Beleza? Peguei aqui também. Só que eu não vou pegar agora, eu vou pegar depois, porque eu tenho que mostrar um vídeo sobre esse tipo de coisa pra vocês. Mas tá aqui, ó. Espada Tlareg. Espada Geralt, tá? É... Ela veio pra mim aqui com um nível necessário de 34, nível mínimo. Beleza? Verifica se pra você é a mesma coisa. Por ser uma espada relíquia, certo? Ela já vem ali com três... Deixa eu colocar aqui de novo. Vem pra cá. Aê. Ela já vem com três slots pra você poder colocar runas, ou mesmo você visitando, né, o encantador de runas, poder colocar algum encantamento nela. Ela me dá, pelo menos no meu caso, um dano de 399 a 487, mais 3% de intensidade do sinal Igni, mais 12% de chance de congelar, e mais 1% de experiência adicional contra monstros, que é a sua classe nativa. Beleza? Vamos dar uma olhada agora nela, né, com mais detalhes. Vamos ver qual a aparência dela certinho. Ó, então vamos lá. Aqui já dá pra ver, ó, que no cabo dela, na ponta, ó, tem... Eu não sei o que é isso. Eu não sei se é lobo. Não, mas tem bico, né, mano? Não é lobo não, pô. É bico. Tem bico ali. Não sei... Opa! Não sei exatamente o que que é, não, mas comentem aí. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá. É uma espada simples, embanhada, mas daí quando a gente tira ela, eu gostei, cara, do formato dela. Quer ver, ó? Ó. Olha aí. Diferente. Né? Uma espada relíquia diferente. Caso você ainda não tenha pego, né? Caso você não tenha a espada Geralt... É, mano, é Geralt. Tá aí, ó. Beleza? Olha só. Bonita. Eu gostei. E seguinte, cara, seguinte. Caso você não pegue ela no lugar onde eu mostrei, existe uma outra localização, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ainda em Skellig, tá? Se você não encontrar ela aqui embaixo, onde a gente estava, onde nós estávamos aqui, ó. Beleza? Tem outra localização onde o pessoal também tem encontrado ela. Eu não encontrei ela aqui. Eu encontrei ela em outro lugar. Vocês viram? Mas você pode vir aqui, ó. Nesse ponto onde eu estou mostrando pra você. Tá vendo aqui, ó? Se ela não estiver lá onde eu mostrei, vem pra cá que ela vai estar aqui. Tá bom? Olha aí. Espadinha Geraldona. Tá aí. Eu sou colecionador. Eu gosto de ter tudo quanto é espada. Eu não lembrava dessa. Eu não sabia, né? Fui atrás graças ao recado do Maninho e deu certo. Galera, caso vocês queiram que eu traga alguma curiosidade, alguma coisa que vocês não viram ainda no game, mandem lá pra mim, tá? Pode ser no Twitter. De preferência no Twitter, porque no Instagram, não sei o que acontece, o pessoal está mandando mensagem e não está chegando. Manda no Twitter que daí é sucesso, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo. Um beijo no coração de vocês. Sucesso. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, gente. Viva pra detonar. Viva pra detonar. Viva pra detonar. Viva pra detonar. Obrigado.